Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um dos meus vídeos e hoje eu vou mostrar pra vocês o Chromebook. Esse meu Chromebook é da marca HP, vou mostrar pra vocês, olha como ele é bem compacto. Aqui é a ventoinha, não, acho que é a caixinha de sonda onde sai o som dele. Ele é bem compacto, bem confortável de se usar, aqui do lado ele tem o quê? Ele tem HDMI, USB e também um lugar pra sair o fone de ouvido e colocar cartão de memória, né? Deste outro lado que nós temos, deixa eu mostrar pra vocês. A gente tem aqui mais USBs e a entradinha de energia pra vocês carregarem o seu Chromebook de vocês, tá? Ele é super compacto, super levinho e esse aqui eu comprei no Canadá, tá? Eu não comprei no Brasil, eu comprei faz uns dois aninhos mais ou menos. E a proposta do Chromebook pra quem não conhece, ó, eu vou mostrar pra vocês quando a gente abre como é rápido. E já já ele vai ligar. Tcharam! Ligou! Ele tem processador Intel, não é das versões mais novas, mas também não é das versões mais antigas. A proposta dele é ser diferente dos computadores da Apple e do Windows, por quê? Porque ele é um computador mais leve, mais barato. Peraí que eu vou pôr minha senha, galera. Ele é um computador mais leve, mais barato e mais simples pra você fazer coisas que você realmente precisa. Mandar um e-mail. É, vejam aqui, esse aqui eu comprei no Canadá, né? É um pouquinho diferente, porque lá a proposta funciona, porque é ser um computador barato e compacto. Aqui no Brasil eu não vejo muito e quando eu vejo eles são um pouquinho caros. Então, fica elas por elas, né? Então, ó, como que é a interface dele. Vocês têm aqui coisas bem básicas. Ele já entra aqui no Google, né? Porque no Google, pelo Chrome que eu coloquei. E aí você consegue colocar qualquer coisa que você acessa a internet, você pode usar o YouTube. E os documentos, é muito interessante, porque eles ficam todos na nuvem. Então, você não precisa ter uma memória grande nele, porque ele não tem um HD gigante, como os computadores habituais, né? E aí vocês veem aqui, o meu teclado tá americano, tal, conecta no Wi-Fi. Tem Bluetooth. Super simples de se usar, tá? Ele é bem básico, assim. Ele é bem prático. Ele inicia rápido. E aí você pode criar um documento e fica tudo na nuvem. E você pode sim acessar, você pode criar documentos com o seu computador offline também, porém você não vai conseguir acessar, né? O seu conteúdo aí, que está salvo no seu computador. Aqui, por exemplo, eu vou fechar aqui, que ele abre direto aqui na internet, né? Pra vocês verem a tela inicial. Aqui tem um menuzinho, super simples. E aqui você consegue ver os seus documentos. O que eu tenho? Eu tenho teamwork, eu tenho team viewer, desculpa. Tenho zoom pra trabalhar. Então, ele é super prático. Coisas que você abriu recentemente. Eu uso, é muito bom, eu dou aula de inglês. Então, pra mim, ele serve e fica de bom tamanho aí, pra mim, tá? Super fácil. Você não consegue ler CD nele, ele não tem entrada. Porém, ele tem uma velocidade bacaninha quando você está utilizando, tá? Não é lento nem nada, ó. Vejam que ele flui bacana, ó. Aqui tem configurações, tem agenda, apresentações, calculadora, configurações. Ele é super prático, tá? YouTube e tudo mais. Eu paguei nesse Chromebook aproximadamente 300 dólares canadenses, porque eu comprei no Canadá. A época custou mais ou menos mil reais pra mim. Aqui no Brasil eu vejo que eles são um pouquinho mais caros, né? Então, não sei se vale muito a pena. E é isso, gente. Ele tem a câmera aqui. É uma câmera muito boa. Super vale a pena. E, assim, pra ser um computador barato, de baixo custo, ele proporciona aí um resultado bacana. Pra quem não precisa de coisas, assim, muito absurdas. E é isso, gente. Obrigado pelo vídeo. Qualquer dúvida, falem comigo. Um abraço. E o motivo, gente. Obrigado.